Música Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, é muito bom ter você aqui na tela da Boas Novas Quero agradecer muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência Hoje vamos falar sobre o Sermão do Monte Bem-aventurados, humilde de espírito, pobre de espírito, bem-aventurados que choram Vamos falar um pouquinho sobre isso Eu quero começar aqui o programa de hoje com uma mensagem que eu recebi que é de um amigo Uma palavra de sabedoria que tem a ver também com o fruto do espírito Que diz assim, aprendi o silêncio com os faladores, a tolerância com os intolerantes A bondade com os maldosos e por estranho que pareça, sou grato a esses professores Bacana, né? A gente aprender até com os intolerantes Eu digo que eu aprendo a não pregar com os mal pregadores Então a gente tem que tirar as coisas positivas de tudo que a gente vive no dia a dia O Sermão do Monte vai falar um pouquinho sobre fruto, sobre conduta, ética, moral Então para participar do programa de hoje, Antenados na Geral Eu convido ele, que é pastor Armando Ribeiro Seja bem-vindo ao Antenados na Geral, filósofo e teólogo Boa tarde a todos, vamos tocar esse programa aí com muita alegria Ele também, que é pastor da Missão Evangélica do Brasil No bairro de Vilar Carioca Rafael Brito, bem-vindo Antenados Uma alegria muito grande o pastor Pablo retornar a casa E esperamos contribuir com esse tema extraordinário O Sermão do Monte É algo que é extremamente atual E a igreja muito é enriquecida se atentar para as verdades Que o Senhor Jesus há dois mil anos passados emitiu Para nos alcançar e alcançou a sua geração Certamente relevante para os dias de hoje Ele também que é pastor, professor, blogueiro e executivo do portal All in View, acertei Teólogo e graduando em filosofia Jansen Leiro, seja bem-vindo ao Antenados na Geral Obrigado Pablo Obrigado a todos os nossos participantes aqui É um prazer estar aqui Dessa vez, é a primeira vez que eu vim aqui Como debatedor, já tinha vindo aqui outras vezes assistir o programa É muito bom O meu parceiro Rafael Soares faz aqui também Do Café com Teologia E eu espero poder contribuir para fazermos um belo debate Sobre esse tema tão bacana e tão presente Que é os irmãos do monte Ele também que é pastor da igreja Tempo de Obediência e Propósito É escritor e fundador do projeto Soma ou Some Michael Balbino Bem-vindo ao Antenados na Geral Sempre é bom estar aqui com os irmãos podendo conhecer A gente faz amizades aqui que passa por anos E isso é muito bom Que Deus nos abençoe Chame alguém Manda um zap Liga Porque vamos aprender com o mestre Sempre que é o Cristo Vamos então falar um pouquinho aqui da abordagem do Sermão do Monte Ou Sermão da Montanha Que é uma das mensagens mais conhecidas No mundo evangélico por Jesus O Sermão da Montanha abrange vários temas diferentes Nele podemos falar sobre ética, moral, fidelidade, socorro Entre outros assuntos que norteiam a fé e a caminhada cristã Hoje vamos falar e aprender mais sobre o Sermão do Monte Muito bem, vamos então começar aqui Falar um pouquinho sobre esse assunto E começa no capítulo 5 Vai até o 8 Vai até o 8, 7 Qual é o propósito principal ali do Sermão do Monte? Lembrando que ele sobe com os discípulos Já dá para entender que ele fala para discípulos Aquela mensagem ali é específica para os seus discípulos, seus seguidores A mensagem, o propósito principal daquele sermão Que eu particularmente gostaria de estar ali Acho que foi um dos sermões, um sermão brilhante de Jesus Qual seria o propósito principal? Vamos lá Começar aqui pelo nosso visitante, marinheiro de primeira viagem Deixa eu debutar, né? Debutando Na verdade o Sermão do Monte Ele não é só conhecido dentro do nosso meio evangélico e meio cristão O Sermão do Monte é conhecido por muitas pessoas E o mundo inteiro fala desse sermão Inclusive em filosofia a gente estuda o Sermão do Monte Porque ele é exatamente como você falou É evado de ética E a questão do comportamento é muito debatida Na questão ética da filosofia O Sermão do Monte Ele é principalmente um desconstrutor De toda aquela religiosidade que os fariseus viviam Ouviste o que fora dito Eu, porém, vos digo Quando Jesus faz essa quebra de paradigma Quando vai começando o sermão Ele pontua e apresenta Vou falar coisas que vocês nunca ouviram falar Eu acho que essa é a introdução do sermão Que deixa todos com bastante atenção E preparados para que irão ouvir adiante do que ele vai dizer É, a questão é que o Sermão da Montanha Quando eu leio, todas as vezes que eu leio Eu vejo Cristo trazendo uma igualdade Querendo trazer todos para o mesmo patamar No que tange a servir A conduzir A levar a palavra do Senhor E a vida E entrega ao próximo Ele também vai dizer Tem textos brilhantes No que tange a ser humilhado E ser exaltado pelo Senhor Os que choram porque serão alegres Então, traz também um conforto ao coração Daqueles que necessitam e estão desesperados O Sermão da Montanha é fabuloso Fabuloso E eu creio que tem pessoas que nunca pararam para estudar esse sermão E ler E é muito interessante a gente tentar analisar isso E ver Acredito que hoje vai ser um dia que a gente vai Dissecar ele aqui, né? Num tempo que der O interessante ali no Sermão do Monte, Rafael Que eu percebo também Que ele coloca ali algumas práticas Alguns ensinamentos Que parece que é impossível de ser praticado Dá a entender até Fazendo uma analogia Trazendo até Meio como uma comparação Com um decálogo Porque ele apresenta ali Verdades e práticas Éticas e morais E o cara olha para aquilo ali E fala Como é que eu vou me encaixar dentro dessa verdade aqui? Nietzsche fica louco com essa história, né? Nietzsche fica louco com essa história Vocês estão dizendo que o evangelho é a graça Isso que Jesus está passando aqui é muito maior Está aprofundou É muito mais difícil seguir o que Jesus fala Do que a lei judaica dizia É porque não basta matar Só em cobiçar Só em você ter ódio Já é suficiente para você Que na verdade é um aprofundamento Tirando da superfície Para aquilo que é efetivamente relevante Lá no fundo Tira da aparência Para o que de verdade existe dentro do seu coração O sermão do monte Será que o sermão do monte tem esse propósito Então de revelar o pecado também do coração do homem Fazer um reflexo de quem Da nossa limitação Da nossa fraqueza Eu faria algumas observações Dentro daquilo que Que o irmão comentou A respeito do sermão do monte Porque o sermão do monte É notoriamente O sermão mais conhecido Menos entendido Menos praticado De todos os sermões De nosso Senhor Jesus Cristo Para nós compreendermos De fato o que é o sermão do monte Precisamos fazer uma pergunta O que não é o sermão do monte O que o sermão do monte Quando Jesus Ele propagou Jesus não tinha pretensão De que ele fosse Por esta razão Também é muito mal compreendido Por exemplo Jesus nunca intentou Fazer do sermão do monte Uma regra De moral Jesus nunca transformou O sermão do monte Em um discurso moralista Esse é o primeiro ponto Segundo ponto É que o sermão do monte É Olha aqui a colinha O sermão do monte Também não é um conjunto De regras utópicas De ensinamentos inatingíveis Onde nós olhamos Para aquilo que Jesus Está falando E somos incapazes De chegar até lá O sermão do monte Também não tem uma proposta Humanista Em que o homem Praticando aquilo ali Ele se tornará O centro Das atenções Bem como transformará A sociedade Trazendo a paz mundial Por fim Eu diria também Que o sermão do monte Não é Não são ensinamentos Que Para ser praticada Haverá de acontecer Um reino milenial Onde a paz Reinará Então Esse sermão Será encarnado Então o que eu diria Que é o sermão do monte Deixo aqui com a minha colinha O sermão do monte Ele nos seus Três capítulos Capítulos 5 6 e 7 Nos seus 111 versículos Ele tem uma proposta Sobretudo De trazer Uma apresentação Sintética Eu coloquei aqui Uma apresentação sintética Não obstante Neuvrálgica De tudo aquilo Que era a proposta De Deus Apresentada Pela Torá Só que mostrando A essência Do ser humano Levando o ser humano A olhar para dentro O sermão do monte Ele está apresentado Em 5 sessões E isso mostra Claramente A sua A proposta De Jesus Em assemelhá-lo Com toda a Torá Então o objetivo Era mostrar o homem Quem ele é De fato De verdade Pelo lado de dentro Por esta razão O sermão do monte Descortina o homem Ele penetra A realidade Do ser humano Para além daquilo Que como o pastor Colocou É a aparência Segundo lugar Eu diria que o sermão Do monte É a descrição Clara da ética Do reino de Deus Isso é o sermão Do monte A descrição Clara Da ética Do reino de Deus Em terceiro Terminando aqui O sermão da montanha Expressa a verdade De tudo aquilo Que é bom Agradável E perfeito Que está estritamente Ligado Com a vontade de Deus Maravilha Então o sermão do monte É a mensagem Do reino de Deus Eu Entrando nesse Nesse caminho Na verdade Você consegue Resumir o sermão Do monte A partir das Bem-aventuranças Qual é a grande Importância Do sermão Do monte Primeiro O evangelho De Mateus É um evangelho Que está sendo Configurado Para os judeus E judeus Da dispersão Também E existia Uma situação Muito clara Com relação Ao reinado De Cristo Jesus como rei E o sermão Do monte Ele na verdade Ele inicia Um prólogo Do discurso Do reino de Deus Do reino dos céus É fato Que quando você Começa a ler O sermão Do monte Ele tem a sua frente Logo o sermão Da montanha Ele dá logo As bem-aventuranças E é importante Dizer que Jesus Cristo Está vindo de uma região Que é a Galiléia Que era uma região Não muito Conceituada Naquele local E ao mesmo tempo O final do capítulo 4 Ele diz o seguinte Que Jesus Ele observa Uma grande multidão Vindo pessoas De toda a região Da Síria Região de Jerusalém E de outros arredores Como da Judéia Isso quer dizer Que havia Uma grande Um grande interesse Sobre o que Jesus Cristo Estava trazendo Não apenas Pelo que ele falava Mas também Pelas demonstrações De milagres E o que está acontecendo Ali Pela primeira vez Ele se separa Com os seus discípulos Deixando a multidão Num segundo plano Mas ela também Fica como um ouvinte Disso É a declaração Da Basileia Do Reino de Deus Do Reino dos Céus E quando você Divide Os bem-aventuranças Você percebe Que existe um agente Nessas bem-aventuranças Dentro de um processo Que é um agente Da passiva Mas que ele é discutido Tanto no primeiro capítulo Quanto no décimo primeiro Que ele começa Dizendo o seguinte E Jesus vendo A multidão Subiu A um monte Assentando-se Aproximando-se Dele Seus discípulos E abrindo a sua boca Ele ensinava Dizendo Bem-aventurados Os pobres dos espíritos Porque deles É o reino dos céus É o primeiro momento Onde ele está dizendo O seguinte Os pobres de espíritos Deles é o reino dos céus Pobres de espíritos Também podem ser Os que choram Também podem ser Os mansos Porque São aqueles que tem fome Porque é uma característica De um choque Entre reinos O que Jesus está Despojando ali É inclusive Uma certa crítica A própria lei A lei não conseguiu Resolver Todas essas questões A lei não conseguiu Promover Dentro da Realização religiosa Todas essas questões Ela não conseguiu Resolver isso E por fim Quando ele chega E fala dos limpos Do coração Estes verão a Deus Os dois pontos iniciais Das bem-aventuranças Fala de um presente Bem-aventurados Os pobres de espírito Porque deles É o reino dos céus Entre O quarto E o nono capítulo O nono versículo Ele diz Ele fala sobre Um aspecto futuro Só que esse futuro Ele tira o agente Da passiva Que agente da passiva É esse É o mesmo Deus Que ele está dizendo ali Então todas essas esperanças Todos esses vazios As mágoas Eles serão constituídos Onde? No reino No reino de quem? No reino de Deus Se você parar Para pegar A partir do capítulo 6 Quando termina Bem-aventurança Na verdade Já no capítulo 5 Quando ele começa A falar aos discípulos Dizendo que eles são O céu da terra E da luz do mundo Ele está constatando A cidadania do reino Em relação a cidadania De um mundo Que está completamente opaco E de um reino Que era guardado Pelo judeus Um reino de riqueza E de restauração física Mas sobre uma outra característica Não a característica necessária Com a qual os judeus Acreditavam que viria E isto A partir daí Você começa a fazer Uma leitura De um embate Na visão cristã Ante a visão moral Ante a visão da lei judaica E é onde talvez Nietzsche Não tenha se apercebido O que ele está tentando mostrar aqui Todos esses prólogos Todos esses pedaços Restantes do capítulo 5, 6 e 7 Nada mais são Que a repetição Do que já está contido Nas bem-aventuranças Maravilha O papo aqui só está começando Esse é o primeiro bloco Que foi para a conta Nós vamos precisar Para um breve break Um rápido intervalo Você que está aí gostando Assistindo com fome Sede da palavra de Deus O Brasil nos assiste Nesse momento A minha indicação Para você agora Fique ligado Aí não saia não Tem três blocos Pela frente Antenados vai Mas volta já já Estamos de volta aqui Para o segundo bloco Do Antenados na geral Lembrando que o patrimônio Da Boas Novas É a sua audiência A sua presença Quero lembrar também Que você pode participar Do programa O nosso telefone Passa debaixo da sua tela Participe conosco Envie uma mensagem de texto Grava um vídeo no WhatsApp Sugere temas Para que possamos abordar aqui Lembrando que esse programa Aqui você poderá revê-lo Lá no nosso canal Que temos no YouTube Vá lá Visita nosso canal Clica lá Escreve Antenados Você vai ver uma lista enorme De programa Que você vai poder ser edificado Temos uma página No Facebook também Onde tem os recortes Dos melhores momentos Então participe conosco É muito importante Divulgue Dê um joinha Coloque um comentário lá Nós queremos a sua participação Vamos lá pastores Para mais uma perguntinha aqui O Armando tocou um pouquinho No conteúdo histórico Vamos investir um pouquinho Sobre esse tema Qual era o contexto histórico Ali no qual Jesus Estava vivenciando E pregando aquele sermão Vamos falar um pouquinho Sobre o contexto histórico E depois vamos tentar Esmiuçar pelo menos Alguns versículos Ali O significado De alguns versículos Sobre o que significa Bem-aventurança O que significa Humilde Ou pobre E aí vai Vamos sondar A partir do 3 Verso 3 em diante Mas qual era o contexto histórico Rafael Ali que a gente pode Fazer essa análise Do sermão do monte Nós percebemos Que o sermão do monte Acontece Logo no início Do ministério de Jesus Nós não temos Uma cronologia diretamente A forma de apresentar De forma clara Qual foi a cronologia Em que o sermão do monte Foi apresentado Mas logo no início Do ministério de Jesus Nós temos Jesus Apresentando Com o objetivo De chamar a atenção Para o povo Afim de que eles Se recobrassem De tudo aquilo Que no antigo testamento Fora falado Então O ambiente Cultural Religioso Faz parte De todo esse contexto Histórico Teológico Do sermão da montanha Sobretudo Quando Mateus escrevendo Ele vai dizer Que Jesus Aproximando-se Os seus discípulos Ele abriu a boca E passou-lhes a dizer Esse termo Abriu a boca No texto grego Corresponde A um araísmo Ou algum Eu vou chamar De hebraísmo Que os contemporâneos De Jesus Entendiam perfeitamente Que ele estava Para a partir de então Apresentar Um sermão Bem elaborado Algo que Eles deveriam Então prestar atenção Fazer a parte Do contexto Rabínico Ou do rabinismo Que era Essa declaração Então ele estaria Apresentando ali O que seria Chamado de O julgo De Jesus Os ensinamentos De Jesus Tanto é Que ele vai dizer Visto que Foi dito A voz Pelos antigos Eu porém Os julgo Jesus então Está apresentando O seu rabinismo O seu julgo Diante Dos seus ouvintes Então nós temos Todo um contexto Teológico Por trás Histórico Social Religioso Que Jesus Está inserido Está bem Contextualizado Que era Exatamente Aquela Consciência De todo O povo De Israel Que esperava Um reino Vindouro Que esperava O messias Então ele vem Apresentando Qual seria Essa mensagem Ele como Rei Messias Qual seria Essa mensagem Que o povo Deveria Receber Nada melhor Do que começar Pelo macários Pela bem-aventurança Então É interessante Que Jesus Não veio Revogar a lei Ele veio Para cumprir E ali Parece que Ele veio trazer A interpretação Correta Da lei Isso que é interessante Ele não veio trazer Uma nova lei Ali na verdade Foi a interpretação Correta da lei Isso que a gente Precisa abordar Porque senão Tem muitas pessoas Que acabam eliminando O antigo testamento Achando que Cristo Veio trazer Uma nova lei Uma nova mensagem Ele veio trazer Um sermento Ele aprofunda Ele aprofunda O termo grego Para Mateus Capítulo 5 Versículo 17 Não julgueis Que eu vim Abirrogar a lei Vim cumprir É preloma No grego E tem o objetivo De levar a compreensão De um aperfeiçoamento Ou mesmo De ampliação Portanto Jesus Quando ele diz Que não veio Abirrogar Mas veio cumprir Ele veio dar O sentido exato Ele veio apresentar Exegese Que todos aqueles Do seu tempo Desconstruíram Da lei Ou seja Eles interpretavam A lei A partir da exterioridade E Jesus Vem aplicando A lei A partir da interioridade Do ser humano Mostrando que o ser humano Está caído Que o ser humano Nele mesmo Ele é incapaz Tanto é Que em Mateus Capítulo 5 Versículo 20 Ele vai dizer Ele vai dizer Que se a justiça Daqueles que o ouviam Não exceder Sem muita Dos fariseus De maneira alguma Eles entrariam No reino dos céus Então O preloma Ali no caso O sentido pleno Da lei Jesus veio exatamente Apresentar Na sua própria Vida Na sua própria Eu vou dizer Que Eu costumo dizer Que o sermão Da montanha O próprio Cristo Perenamente Vivendo E expressando Não apenas em palavra Mas em vida Até o final da sua vida Na sua peregrinação Exatamente Um exemplo Muito clássico Com relação a isso Você pega o capítulo 5 A partir do versículo 17 O cumprir da lei de Cristo Se torna inclusive Uma antítese É o cumprir da lei Até então Você começa a fazer A leitura De cada passagem Do capítulo 15 Do capítulo 5 E você percebe Que logo de cara O que Jesus Cristo Está valorizando Dentro desse aspecto Do cumprimento da lei É a relação entre as pessoas Então você Se você Se alguém Te toma uma Uma manta Retira e segue com ele Se alguém Se você está ao lado Do seu inimigo Você anda Você esteja do lado Com ele Ou seja De certa forma Existe aqui Uma certa crítica A lei que separou Os homens E não os uniu Dentro de um processo Da relação Este fato Ele está muito mais ligado Ao reino de Deus Do que propriamente A questão da lei O reino de Deus Ele engole Aquilo que era Que não era qualificado No sentido da lei Aquilo que não era feito Aquilo que não estava sendo exercido Conforme deveria ser E tem um conteúdo interno De transformação E naturalidade No fazer Faz com que então Aquilo que se parecia Pesado em fazê-lo Se demonstra que No reino de Deus Na carne Pode ser até Bem mais pesado Mas diante de um processo Da transformação E da cidadania Voltando de novo A questão do sal Da terra E luz do mundo Da esperança Que o mundo Teria Nessa Revolução espiritual Dentro das pessoas Ele é uma antítese Ao que Acontecia Naquele momento Então a lei Já não é mais Algo apenas Para que você Pegue as pedras E jogue sobre as pessoas Mas é para que você Se revise Antes de fazer Qualquer tipo de coisa Haja visto inclusive A questão com a prostituta Aquele que tiver Aquele que não estiver Na verdade Não é em pecado Mas não estiver Ligado ao pecado dela Pega a pedra e joga Então é um reino Que faz com que você Olhe para dentro de si E experimente Desafios Das relações Interpessoais também É estimulando A introspecção Exatamente isso Que Jesus faz O tempo todo Aquilo que você Pensa fazer No estereótipo Não adianta De absolutamente nada Precisa haver essência Precisa haver verdade E não vai ficar difícil Porque você será transformado No reino de Deus A atitude Que eu quero Aprofundada Vem do Espírito Que transformou você Então você não precisa Ter essa preocupação Com o que você vai realizar Porque o Espírito Transformou O seu comportamento Você vai ser diferente Perfeito Quando eu leio Qualquer texto Do Sermão da Montanha O que eu vejo é Um Cristo Eu vou De uma forma De diminuir Para que todos Possamos entender Tentando defender Uma tese Da faculdade Por exemplo A minha tese é essa Então eu vou provar Essa tese para vocês Prova disso É que futuramente Quando nós vamos ler As cartas Dos apóstolos E muitas das coisas Que o próprio Cristo Fala no Sermão da Montanha É repetido por eles Lá na frente Nas cartas Que Paulo escreve Que os outros apóstolos Vão escrever Por quê? Porque ele consegue Transmitir Essa mensagem Tanto no que tange ao falar E no que tange ao viver Porque mais do que Falar Jesus falava O que Está relatado No Sermão da Montanha Mas ele vivia Como ele Pontou de uma forma Muito bonita ali Quando Jesus parou E abriu a boca Para dizer E deu tanto certo Aquilo Até mesmo de boca fechada Ele provava aquilo E houve uma grande Algo que foi falado Aqui no primeiro bloco Que eu queria ressaltar Que Jesus Ele trouxe um evangelho Extremamente louco Para aqueles que ouviam Porque primeiro ele diz Ele vem para cumprir a lei Ele diz Eu vim para cumprir a lei E depois ele fala Não A lei diz o seguinte Aquele que for pego No atletário Ele tem que ser apedrejado Mas aquele que somente Pensa Esse já cometeu O adultério É uma graça Extremamente diferente Que alguém Para poder Observar dessa forma Tem que estar Em cima da humanidade Ele chama de fora Para dentro Sim Na verdade Ele propõe Como a Amada Tem colocado Um olhar Para dentro Do ser humano Ele faz uma crítica Ao legalismo Usando a própria lei Dando Validade Aquilo que Deus Falara através Dos profetas Propriamente dito De Moisés Pela Torá Mas apresentando O sentido exato Daquilo que Foi proposto Como os homens Corromperam E ao invés De usando a linguagem Do pastor Armando Ao invés De unir a humanidade Pela religião Separou a humanidade Então Jesus Vem apresentando Pelas próprias Bem-aventuranças Que bem-aventurados São os humildes Porque Jesus Está vendo Um contexto Em que as pessoas Havia de fato Muita pobreza Na sua época E quem as pessoas Atribuiu a pobreza Ao desligamento De Deus E Jesus vai falar Usar a maldição Exatamente Exatamente Vai atribuir A pobreza A uma maldição Que o próprio Deus Lançou sobre a pessoa Em razão De algum tipo De pecado Que a mesma Ou alguém Da sua família Tenha cometido É diferente de reino Que o Armando falou Exatamente Aí Jesus vem apresentando Que bem-aventurados São os pobres De espírito No sentido De plena dependência De Deus Em olhar O ser humano No original Tem a ver Pau-pér Exatamente É o pobre Miserabilidade Miserável Glória Glória Isso mostra A miserabilidade Do ser humano Em si mesmo Em toda a sua Religiosidade Diante Da grandeza de Deus São os reis Agora Aquele sermão Foi contextualizado Ali para aquele período Analisando aqui O contexto histórico Para aquele povo Que estava ali Seguindo E como que a gente Pode fazer Para contextualizar Esse sermão Para a igreja brasileira Nos dias de hoje Eu sei que tem muita coisa Que Jesus falou Foi para o seu tempo A teologia Ela tem que dialogar Com o seu tempo Como é que a gente Pode dialogar O sermão do monte Com os dias de hoje Quando você vai No capítulo 3 Lá no A partir do versículo 12 Para a apresentação Do trabalho de Cristo Quando Cristo começa O que acontece com Jesus Ele primeiro Ele tem que ser Ele volta O livro de Mateus O evangelho de Mateus É muito rápido nisso Jesus volta do Egito Tem um significado A questão do Egito Ele chega diante De João Batista É batizado A partir do batismo Ele enfrenta O primeiro enfrentamento De Cristo É junto ao diabo Ele é tentado E a partir daí Depois desse processo Ele começa o seu trabalho O trabalho de Cristo Quando ele inicia O Mateus Tem uma preocupação Em dizer no versículo No versículo 15 Do capítulo 3 O seguinte Para que se cumprisse O que foi dito Pelo profeta Isaías A terra de Zabulão E a terra de Naftali Junto ao caminho do mar Além do Jordão A galiléia das nações O povo que estava Assentado em trevas Viu uma grande luz E os que estavam Assentados na região A sombra da morte A luz raiou Desde então Jesus começou a pregar E dizer Arrependei-vos Porque é chegado O reino dos céus Se você fez uma pergunta Para a igreja Eu ampliaria Para o mundo em si Eu percebo Que nós estamos também Diante de calamidades De uma escuridão Talvez exponencialmente maior Do que a do tempo De Jesus Cristo Mas há uma coisa Que nos une A esta linguagem Das bem-aventuranças Do sermão do monte É o reino Por isso que eu sempre volto a isso O que a igreja precisa Talvez na minha perspectiva No meu pensamento É entender novamente O que é o reino de Deus O papel do reino de Deus Inserido no mundo odierno E qual é o papel nosso Perfeito Qual é o papel nosso Como cidadão do reino Que vai naquela nossa questão Antes da gravação Qual é a relevância Da minha atitude Como o que é ser cristão Será que é apenas um marco É apenas um símbolo É apenas um codinome No meio de tantos outros codinomes Ou é o exercício da cidadania Do já Para o ainda não Quer dizer Do que já aconteceu E para a esperança Então a grande questão É perguntar se A nossa igreja Realmente Tem a esperança De que aquilo Que aconteceu No evangelho de Mateus Está acontecendo agora E se esse exercício Nós somos realmente Sal da terra E luz do mundo Sal da terra E luz do mundo Quer dizer Uma cidadania do reino Em meio A cidadania Do mundo É esfregada na carne Ela tem que estar Se relacionando com É ser diferente É ser diferente É ser diferente É fazer aquilo Que não se espera É Todo o relato Do As bem-aventuranças E principalmente A partir do capítulo 5 Aqueles versículos 17 em diante Ele faz com que você Tome decisões Com Das quais A sociedade Num No movimento geral Não espera Que você faça Então é você Apoiar o inimigo É você Surpreender É a surpresa De um caráter De cidadania Completamente diferente Ao caráter de cidadania Que a gente vive hoje Eu acho que o Rafael Inclusive fez uma Contextualização histórica Muito bem colocada Do momento Do discurso Do sermão Muito bem aplicado Muito bem colocada Mas eu acho que Contextualizando No ensinamento De Jesus A gente parte melhor Se partir do Arrependei-vos É como se ele estivesse dizendo Olha a partir de agora Tudo que eu vou dizer Para vocês É para arrepender Mudar de estratégia Muda de cabeça Muda de mente É novo O que eu vou contar Para vocês agora É novo Tudo que eu vou dizer Tem que ser olhado De uma outra ótica Porque para frente Só vai entender Se houver antes Arrependimento Muda de cabeça Porque o que eu vou dizer Para vocês É completamente novo E alternativo É surpreendente O que eu espero Que vocês sejam Essa é a grande diferença Que o sermão Vai aplicar A alternativa O John Stott Que foi depois Reeditado Com o título De O Sermão da Montanha Ele antes era chamado De Contra a cultura cristã Quando ele foi colocado Exatamente porque ele apresentava Uma alternativa Muito bem Vou precisar aqui Para um breve intervalo Você que está aí Anotando Gostando Aprendendo muito É um tema de hoje Aqui Muito pertinente Para a sua vida Para a minha vida Quem sabe você é Professor de escola bíblica Dominical Então pega o papel Caneta Continua anotando Tem mais bloco Pela frente Vai Pega um café Um biscoitinho Volta Antenados Vai Mas volta Já já Antenados Azenados Está de volta Aqui para o terceiro bloco Falando sobre O sermão do monte O sermão da montanha Falando sobre As bem-aventuranças Vamos aqui então Aproveitar este bloco Para abordar Os principais pontos Abordados Nesse Capítulo 5 Ao capítulo 7 Começar aqui pelo Rafael O que você acha Que pode ser destacado No sermão Da montanha O sermão da montanha Inteiro Eu tiraria ele em destaque Porque Como nós falamos Ele é o mais conhecido Dos discursos de Jesus Menos compreendido E muito menos Praticado Né Mas eu diria que As bem-aventuranças É É uma apresentação Introdutória Para tudo aquilo Que Jesus Haveria a partir de então A apresentar E quando ele Apresenta Que os discípulos Devem ser Sal da terra E luz do mundo Ele vai falar Dentro de um contexto Para que Todos pudessem Entender a sua relevância Porque se o sal Vier a ser insípido Com o que há de salgar Não tem valor nenhum Para nada Presta a não ser Para ser pisado Pelos homens Mas Jesus está Ressaltando A relevância Que a cristandade Ou seus discípulos Devem ter Na sociedade Uma religião Fria Sem testemunho Sem sabor Sem sabor Não faz diferença Não tem Não dá gosto Em absolutamente nada E Jesus vai falar Também dos discípulos Como luz deste mundo A princípio Jesus olha para si E diz Eu sou a luz do mundo João 8 Capítulo 12 Ele diz Eu sou a luz do mundo Quem me segue Não andará em trevas Mas terá a luz da vida Mas Jesus agora Ele está falando Para os discípulos Olha Vós sois a luz do mundo Não se esconde Uma cidade edificada Sobre o monte E nem se acende Uma candeia Para colocar debaixo Do alqueiro Mas sino velador Para dar luz a todos Que estão em casa E depois de Jesus Falar isso Ele vai apontar Para o discípulo Assim Apareça a vossa luz Diante dos homens Para que vendo As vossas boas obras Glorifique ao vosso Pai Que está no céu Então qual é o objetivo Do sermão do monte Não é outro Se não glorificar a Deus A encarnação Do sermão do monte Apresentando frutos Edificando a vida A partir das palavras Do Senhor Jesus Como chave hermenêutica Que é edificar Caracada sobre a rocha É sobretudo Tem o objetivo Sobretudo De glorificar a Deus Esse é o propósito É glorificar a Deus Michael O que mais me fascina É a questão da igualdade Que Cristo vai ministrar No que tange Ao que ele entende De dentro da pessoa Quando ele diz A questão da pobreza Que para Deus Para o Senhor lendo Não vai representar Absolutamente nada Eu vejo como uma mensagem Muito escatológica também Quando João Na ilha de Pátimos Tem a visão Do ser que Passeia No meio dos sete catissais E esse ser Que é semelhante Ao filho do homem A Bíblia diz Que ele vai andando E para cada igreja Ele diz João escreve As coisas que eu te digo E João começa a escrever A segunda igreja Se não me falo Minha mulher é de Esmirna Ele diz assim Tu és pobre Mas eu digo Que és rica E quando ele chega Na sétima igreja Que é a Laodiceia Ele diz Laodiceia Tu és rica Mas eu digo Que és pobre Miserável Nú É exatamente isso Ele começa a provar E no Sermão na Montanha Ele diz isso Ele demonstra A todo momento Que nós não temos Que nos deter Com aquilo que A humanidade E a sociedade De repente Por isso ele Falei esse sermão Naquela época O que a humanidade Está colocando Como um patamar De vida É questão Que o cara Que é pobre Ele é amaldiçoado O cara Que é pobre É porque Está em pecado O cara Que não tem O que a sociedade Acha que ele Tem que ter O pastor Que não tem O que a sociedade Acha que ter É porque o cara Está fora da visão Então Jesus não Ele veio para quebrar Isso tudo E trazer uma igualdade Muito, muito grande Que eu acho bonito É interessante Falando sobre as Bem-aventurâncias É uma coisa Está ligada à outra Nenhuma delas Vive sozinha Se o cara Depender de Deus O cara tem que chorar Porque bem-aventurados Que choram Que serão consolados E o choro Não é o depressivo Não é o cara Que tem Um choro frouxo Mas o choro ali Eu acho que tem a ver Mais com O arrependimento A tristeza Pelo pecado Reconhecimento Da sua dependência Não só pelo próprio pecado Mas pelo pecado Da humanidade Também do próximo E o corpo O corpo crítico Que é feito Ao modus operandi Da época Quando você chega Aqui mais à frente Em Mateus 6 Isso mesmo E 7 Quando Cristo Começa a explicar Como se deve orar Ele diz Olha só Não ora Da forma como é feita Em um posicionamento Repetitivo Que chame a atenção Para si mesmo Isso é uma característica Elogiável Por exemplo E aí você vai mais adiante Você Ele está Ele fala aqui Nesse momento Dos fariseus Mas ele também vai falar Por exemplo Dos saduceus Quando ele diz o seguinte Não ajunteis tesouros Na terra Onde a trácia A ferrugem Tudo consome E todos os ladrões Podem miná-las E roubá-las Mas a juntar então Os vossos tesouros No céu Onde lá não tem trácia E ladrão nenhum Pode pegá-la É importante Dizer que os saduceus Eram pessoas Ricas Eram famílias Eram três famílias Que se substituíam Alternavam o seu poder Estavam atreladas Como segurança A Roma Exerciam um caráter De dominação religiosa A partir De um interesse De poder Saduzindo o povo Eu digo que os saduceus Ficam saduzindo o povo É saduzindo E se você segue Volta de novo A uma característica Daquela época Por isso que quando Ele está falando Do sermão do monte Ele não está falando Da liberdade apenas não Ele está batendo Em quem está preso Quando ele diz o seguinte Olha só Não julguei Para que você não seja julgado Quem tem a capacidade E tem o costume De sob si mesmo Poder julgar o outro Eram os sacerdotes Eram os fariseus A visão do julgamento Aquela questão Poxa Você não consegue Olhar um cisco No teu olho Não olha a trave No seu olho E é capaz de ver O cisco no olho do outro Quer dizer Era um Tornou-se E aí vem por exemplo Que você perguntou No bloco passado Uma das grandes ensinamentos Que tem para a igreja Uma igreja que tem que começar A repensar O modo que ela julga o outro E se na verdade É a igreja que tem Sob seu atributo final Julgar alguém Me parece que Me parece não Com certeza É o evangelho Que na sua própria declaração Pode fazer com que a pessoa Se avalie E nela Seja inclusive julgado Dentro de um aspecto Muito importante E interessante Que é a ação do Espírito Santo Sobre a vida dessa pessoa E a gente tem que se perguntar Se como igreja Hoje A nossa linguagem É mais Do reino de Deus Ou é uma linguagem Como era no passado De julgamento De uma análise Sempre julgando o outro Jansen De se fazer o que não é De se colocar Sendo o que não é E não se tornando Um exemplo Específico De comportamento humano Para essa sociedade Que espera Que nós sejamos diferentes E não somos Então o sermão do monte Vai esfregar Na cara da gente De maneira muito clara De que nós precisamos ser Do reino de Deus Reino significa domínio Deus precisa ser dominado Nós precisamos ser dominados Por Deus Somente com o domínio de Deus É que seremos O que Jesus coloca Como o ideal É aquilo que era Aparente Deixa de ser importante Porque ouviram O que foi dito Mas eu porém vos digo Essencialmente É assim que precisa viver E sob o domínio de Deus É assim que será Agora precisa estar Sob o domínio de Deus Precisa existir esse reino Agora assim Assim como Jesus Veio trazer a interpretação Correta da lei Da Torá É Porque havia Uma falsa interpretação Um equívoco na interpretação Jesus veio trazer A interpretação real Será que hoje Também tem uma Errada interpretação Do sermão Que Jesus veio trazer Como A essência da realidade A essência Da interpretação real Da lei Sem dúvida Será que hoje Porque assim Aquele O Armando citou Mateus 6 Eu lembrei do 33 Que diz Buscai primeiro o reino do céu Sua justiça As demais coisas Vus serão acrescentadas E todas essas coisas Todas essas coisas Não é demais Essas coisas Relacionadas a tudo Que Jesus vinha falando Comida, bebida Investimento O que é essencial Para sobreviver Exatamente E eu vejo que às vezes Há uma interpretação Equivocada em relação A esse texto Será que Jesus veio Para trazer a real Interpretação E a igreja Não entendeu? Como é que a igreja Tem tratado esse Sermão do Monte? Sem dúvida Pastor Pablo Você tocou Num ponto Neuvráulgico Do contexto Atual Da igreja Porque hoje Ser cristão Tornou-se sinônimo De ser alguém Bem sucedido Materialmente falando Ser alguém Que tem recursos Alguém Que Deus está lutando Por ele Contra os outros E a proposta Que Jesus Apresenta aqui No Sermão da Montanha É que se alguém Te feriu Numa face Tu oferece a outra Se te pedir Para andar uma milha Vá com ele duas Se te pedirem a capa Dá também a túnica Dá a quem te pede Qualquer que lhe pedir Que lhe empreste Não resistais Ao perverso Jesus então Ele vai Numa contramão De tudo aquilo Que é apresentado Como sendo Um estímulo Para a vida Hoje a mesma coisa No contexto Da igreja A igreja hoje Propõe Um Jesus Que Jesus mesmo Desconhece É um Jesus Desconhecido Por Jesus É um outro Jesus É um outro Jesus Exatamente É alguém que fala Como o Cordeiro Mais interiormente É um lobo Porque é uma Descaracterização Completamente De tudo aquilo Que Jesus Vinha proposto Sobretudo Na simplicidade Quando Jesus O pastor Armando Tocou perfeitamente Na questão da oração E até a mesma Prática Da justiça De se daqui Que é Entregar esmola Deveria ser feita Em reserva Não para tocar Trombeta Não para que Outras Não é midiático Exatamente Não é midiático Para que outros Hoje a gente Por exemplo Vai fazer Qualquer tipo De ação social Tira-se selfie Para poder As pessoas Verem O que você está Fazendo Bem Já ganhou Seu galardão Você já está Tocando trombeta Então a proposta De Jesus Para os seus dias Nos alcança E nos atinge Com peso Nos dias de hoje E ele é tão forte Que no seu início Ele está falando Com os discípulos Mas quando você Chega aqui Em Mateus 7 Versículo 28 E é uma proposição Que acontece muito No evangelho de Mateus Que são fases E aconteceu que Terminando Jesus Esse discurso Sempre tem essa ideia De terminando Uma questão de agência Uma questão De continuidade O que ele coloca aqui A multidão Se admirou Da sua doutrina Ou seja O ensino Que ele dava Aos seus discípulos De certa forma É um ensino Que se espalha A multidão Naquele momento E aí eu me pergunto Por que ela se admira Porque A forma O objetivo E a condução Que Jesus dá Ao seu discurso É diferente Da forma Do objetivo E da condição Dos discursos Que a multidão Ouvia todos os dias É interessante A importância Dos ouvintes Isso até a gente Como pregador Às vezes eu me preocupo Como que a pessoa Está interpretando Aquilo que eu estou falando Porque o centro Daquilo que Jesus falava Estava no outro E não em si mesmo E isso é uma coisa Espetacular Ele parte Para o outro Para o benefício De quem está ouvindo Essa era a autoridade Com que ele falava Ele não se concentrava nele Quando Jesus Jansen Fala sobre parábolas É interessante Que ele tem um texto Ali que ele fala Eu falo em parábolas Para que vocês não compreendam O que ele quis dizer com isso Aparentemente polêmico A teologia Hiper calvinista Ela acaba tratando Esse texto Assim como algo Até Deus Está predestinando Aquele povo ali Para o inferno Como é que a gente Pode interpretar Esse texto Quando Jesus fala Sobre as parábolas Dizendo que ele Estou falando Para que você não entenda Se você for ver Todas as parábolas Com as quais Jesus Se utiliza Um exemplo clássico É a parábola A da ovelha perdida Por exemplo Ovelha perdida Dráquima perdida E o filho perdido Todas elas A gente não compreende E o pastor Michel Outro dia A gente estava conversando Sobre isso Ele falou isso muito bem Quando Jesus Cristo Vai Nenhum pastor Deixa todas as suas ovelhas No aprisco E vai buscar uma doente Porque Com certeza Ao deixar as ovelhas No aprisco E buscar a doente Você está fazendo uma coisa Você está arriscando Ter uma Talvez ter uma Porque ela pode morrer E perder todas as outras Mas quem são essas ovelhas Que estão no aprisco Aquelas que se sentem Não se sentem indefesas Ele vai buscar justamente Os que estão feridos Os que estão Sãos Os que estão Confortáveis Os que estão Protegidos E aos seus próprios olhos também Aos seus próprios olhos A eles Não é o povo Com qual Cristo Veio buscar Eles chamam os convidados Os convidados Não vêm Não querem vir Ótimo Eu vou chamar as prostitutas Os ladrões Aqueles que estão doentes Então as parábolas Nesse sentido As parábolas Podem não ser compreendidas Porque ainda assim Nós mesmos Na igreja Quando olhamos para a parábola Da ovelha perdida A nossa tendência É olha que pastor maravilhoso Que foi lá Pegou aquela Que estava faltando Para trazer junto As outras 99 A gente acaba romantizando Ali não Ali Jesus Cristo Está fazendo uma escolha A mim vale Aquela que está perdida Diante daquelas Que se acham Defendidas Sãs É essa a questão Jesus está tratando ali Fazendo uma seleção Interessante Porque o texto Que o Pablo está falando É de Mateus capítulo 13 Versículo 11 Ele vai dizer Que a voz é dada Conhecer o reino de Deus A eles Não Começando com um amigo Ele falando comigo Que a mensagem do evangelho É simples E que deve alcançar a toda Eu falei Jesus pregava uma mensagem Simples Mas não era simplista Não era simplista Porque a sua mensagem Não alcançava a todos Não alcançava a todos Porque Jesus disse Muito claro Eu falo em parábola Para aqueles que ouvindo Não ouçam Aqueles que vendo Não vejam E não compreendam E não se convertam Para que os curios Por quê? Porque o texto vai dizer Porque de mal grado De mal grado Recebeu a mensagem do evangelho E além disso Eu vou pensar Para um break Mas as motivações Eram outras Eles estavam ali Não era para ser A gente estava ali Para achar uma falha Condenar Exatamente Criminar Então também tem que entender Esse contexto Vamos para um break Tem o quarto e último bloco Vamos fazer um grande resumão Você não pode sair daí Fique ligado Antenados vai Volta já já Estamos de volta aqui Para o quarto e último bloco Sempre agradecendo muitíssimo A Deus pela sua presença Pela sua audiência Como eu sempre digo Desejando sobre a sua vida Toda sorte de bênção Que o Senhor te abençoe E te guarde Que Ele faça resplandecer O seu rosto sobre ti Que Ele tenha misericórdia de ti E que te dê a paz Esse é o nosso desejo Muito bem Vamos fazer um grande resumo aqui Armando Começar aqui pelo Armando O que a gente pode entender Eu sei que Um programa muito pouco Para falar A gente nem começou Na verdade Ainda nem falamos tudo E não falamos nada Ainda nem comemos Porque o assunto é longo É farto Estava lendo o Lloyd-Jones É um livro desse tamanho Para falar só de três capítulos Então assim É um assunto bem vasto E muito edificante Mas fazendo um resumo Pastor Armando Como é que a gente pode resumir O sermão da montanha Ou do monte Mas eu não consegui O resumo Um capítulo Um versículo Que você destaca Mas se acha pertinente Eu assumo Que seja pertinente Principalmente A nós todos Que cada um de nós Façamos uma reavaliação Diante do espelho Que é esse sermão Ele é revolucionário Ele Da mesma forma Que ele bateu no passado Nos fariseus Ele bate hoje Em todos nós Eu acho que a primeira coisa Que nós temos que ter É a humildade De saber que nós Temos feridas Nós somos atingidos Não há nenhum de nós Que estamos aqui no estúdio Podemos não ser atingidos Por qualquer palavra Que Jesus tenha colocado aqui O que menos ele está falando É sobre aqueles pecados morais O que ele está dizendo É da integridade de vida Que é muito mais importante Então A gente Ética Caráter Ele pega Tudo isso Tudo isso A busca pelo bom conhecimento Acho que a igreja Tem que voltar a isso É Não dá para você sintetizar Eu pelo menos Eu sou muito ruim nisso Mas Eu acho que Essa questão de você Se revisar Olhar para dentro Tentar compreender Inclusive Senhor Eu sou cidadão do reino Me mostra essa constituição Cada vez mais de vida Que você quer Que eu aprenda Eu acho que isso é muito importante Jansen Eu vou nessa mesma balada dele E falando que Acho que o sermão Não daria para ser resumido E o meu poder de síntese Também é terrível Mas eu acho que Aquilo que Jesus quer mostrar De principal É que O que é aparente Não tem valor nenhum No reino de Deus Aparência nenhuma vai ter Nem de riqueza Nem de condição social Nenhuma Você precisa ser de verdade Na sua essência Se você pensa em alguma coisa Já é o bastante Para você ser julgado Porque se você não fez É porque questões outras Impediram você de realizar Mas a sua intenção já foi E se a sua intenção já foi Você pode se considerar um pobre Você precisa de Deus Dá a entender também Dias Que o evangelho É a religião do coração Amém Ele pegou a coisa da estética É do coração É algo mesmo Que mexe Com o lado de dentro É porque nós não somos Uma religião De seguir conceitos Mas de viver conceitos De viver transformações Que o Espírito de Deus faz em nós Que o reino de Deus em nós Que o reinado de Deus em nós Produz nas nossas atitudes Então a nossa ética Será diferente Não porque seguimos preceitos Mas porque vivemos Esses preceitos Porque transformados pelo Espírito Eu estive pregando semana passada Falei exatamente sobre isso Falei Eu não abandono a cruz Não abandono o evangelho Porque eu não tive uma experiência religiosa Eu tive uma experiência de ressurreição Amém É diferente Ele olhou para mim e disse Lázaro, vem para fora Então isso que é importante A experiência do ser Que você Como Jesus Foi afrontado Foi traído Foi espancado Por covarde Por amigo Por tudo E o cara Foi Deus encarnado Foi obedecendo ao Pai Até a morte Porque Independente da circunstância Nada vai Afetar aquilo Quem somos Então o evangelho Muda quem somos O ser Tem um minuto Vamos lá fazer um resuminho aqui Eu resumirei O sermão da montanha Com as As conclusões de Jesus Todo aquele que ouvi Nessas minhas palavras Ou seja São palavras que devem ser ouvidas Então eu tomaria o todo Do sermão da montanha Porque de fato Você condensar algo De uma riqueza Tão extraordinária Seria até uma Pobreza da nossa parte Diante de uma riqueza Tão grande Então eu diria Que todo aquele que ouvi Nessas minhas palavras E praticá-las Colocá-las em prática Então tudo que está ali De fato deve ser encarnado Né Maravilha Deixa uma frase aí Michael Para a gente O evangelho do sermão da montanha É tirar a gente Das postagens Mentirosas Para viver uma realidade De vida Maravilha Obrigado pastores Obrigado pela presença De vocês Finalizou muito bem Deus abençoe Brasil Deus abençoe você Que nos assiste Um beijo grande E até a próxima Tchau 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 Tchau